Então, vamos lá. Gente, o tema do webinário de hoje é o que considerar no planejamento de aulas remotas, né? Muito bem. Então, como eu estava falando, nós vamos trazer alguns elementos hoje em relação ao que a gente deve considerar quando eu estou planejando uma aula remota. Então, que critérios, que soluções eu devo buscar? O que de essencial eu devo considerar na hora que eu vou elaborar uma aula dessa? Então, hoje o webinário tem essa finalidade. Eu vou me apresentar rapidamente, eu sou a professora Paola, eu sou fisioterapeuta de formação, a minha trajetória acadêmica é toda centralizada dentro da formação em saúde coletiva, tanto residência, mestrado e doutorado. Atualmente, eu sou docente do Departamento de Saúde Pública e docente permanente da Renasfe, no nível de mestrado. Sou coordenadora de produção pedagógica da UNA Suizulf, Maginti, e durante toda a minha trajetória de formação eu fui me envolvendo cada vez mais com perspectivas de formação educacional. Então, fiz muitas especializações e muitas imersões, né, em processos formativos que me habilitassem a estar um pouco mais aproximada de processos educacionais e de entender um pouco mais sobre isso, né, e de certa forma quero compartilhar um pouco com vocês disso que eu estou aprendendo, tá? Rememorando o objetivo do webinário, o objetivo de hoje é que, ao final, eu espero que vocês compreendam os principais elementos, aqueles que são essenciais quando a gente considera o plano de aula, o planejamento didático-pedagógico para uma aula que está sendo ofertada na modalidade remota, tá? Antes de qualquer coisa, para garantir que o planejamento esteja adequado, eu tenho que saber com muita clareza o que é e qual meio, qual finalidade educacional, qual modalidade educacional, na verdade, eu vou ofertar àquela determinada aula. Então, na minha apresentação, nesse primeiro momento, eu me dediquei, assim, um certo tempo a investir e destacar quais são essas diferenças, o que é, eventualmente, uma aula remota, né? Então, esse cenário, ele se apresentou com a pandemia de Covid-19, a gente não estava esperando isso, ainda que as aulas remotas, elas já acontecessem em algumas universidades, né, em algumas escolas, na perspectiva de formação da iniciativa privada, mas de uma maneira muito forte, ela entrou dentro das universidades, né, chegou como uma possibilidade de realmente garantir uma alternativa para reduzir os impactos negativos do processo ensino-apenalizagem, enquanto a gente estiver, né? Então, essa... Então, em alguma medida, as aulas remotas, elas são feitas trabalhando uma aproximação, uma certa similaridade com o que estava previsto para o presencial, o que é bem diferente da modalidade AD, por exemplo, que tem várias características, premissas e singularidades para atender aquela modalidade. Então, aqui a gente tem um professor que está ministrando aulas, sejam elas aulas vivas ou gravadas, mas são majoritariamente aulas ao vivo, né, por meio de videoconferência ou de algum recurso similar. A carga horária dessas aulas, ela respeita a carga horária do que estava previsto para o momento presencial, mantendo aquela certa frequência com as modulações que são necessárias, né, para atender um processo educativo que seja realmente efetivo. Então, ela mantém essa aproximação com o que estava previsto para o essencial, por isso, com muita frequência, vem carregada do elemento emergencial. Então, ensino remoto emergencial, que é exatamente a situação que nós estamos vivenciando neste momento. Então, todo esse cenário, ele colocou a gente numa situação de grande desafio, né, de aprender o que seria essencialmente isso, que elementos a gente deveria considerar, e tudo foi de forma bruta. Ainda que a gente já tenha passado um tempo aí de quarentena, esse é um processo que requer investimento, aproximação com tecnologias digitais, né, com novas formas de olhar, de aprender e de ensinar. Então, toda essa adaptação requer que a gente faça esse investimento, que é o que nós estamos fazendo nesse momento agora, né. Então, adaptar toda essa dinâmica de sala de aula, que é uma adaptação que não é só para os professores, é para os alunos também, né, requer investimento de tempo, investimento de tecnologia, reconhecer quais TIDICs podem nos ajudar, reconhecer ambientes virtuais de aprendizagem, reconhecer as potencialidades e fragilidades dos ambientes virtuais, do sistema de gestão acadêmica que a gente tem na universidade, de uma série de elementos que são prévios até a construção da aula em si. Então, tudo isso está no contexto do planejamento. Eu preciso entender que eu estou dentro desse cenário, compreender todos esses elementos, e eu destaquei aqui como um pontapé inicial, diferenciar, né, para construir esse planejamento adequado de aulas remotas, diferenciar o ensino remoto do ensino EAD tradicional. Então, vamos conhecer quais são essas principais diferenças. Se a gente for pensar na dinâmica de aula, a aula EAD, ela prioriza, né, em certa medida, os recursos pré-prontos. Existe ali uma certa padronização, um planejamento relativamente mais rígido, que garante muitas atividades assíncronas, né, como utilização de recursos já gravados, como videoaulas ou materiais pré-prontos, né, buscando sempre garantir uma de suas premissas, que é a autogestão, de alguma medida, o autodidatismo, mas, sem dúvida, o gerenciamento do tempo realizado pelo aluno. Na aula remota, a gente não tem isso. A gente tem praticamente as transmissões ao vivo, podem ser gravadas também, então, são garantidos momentos assíncronos, mas eles não devem ser majoritários. E a grande diferença é que o aluno, ele não tem exatamente a gestão do tempo que o aluno que está na EAD tradicional tem. Então, você tem ali os horários da sua disciplina, você tem os dias da sua disciplina, e você segue aqueles encontros presenciais com a sua turma. Então, ele promove, né, essa modalidade, promove o constante contato entre o educador e os estudantes naquela agenda de trabalho que já estava prevista. Nós vamos vivenciar isso em breve. Então, as agendas vão ser organizadas de acordo com os cronogramas das disciplinas, é claro que tem as peculiaridades, né, as singularidades de cada departamento, de cada coordenação, mas, a grosso modo, é como se a gente fosse se preparar para esse movimento de substituição daquele momento que eu estava junto com os meus alunos ao vivo para esse momento que eu estou remoto, tá? Como são os materiais didáticos? Qual é a diferença dos materiais que são aí destinados para uma aula EAD e para uma aula remota? Na aula EAD, eu tenho materiais que são preparados de forma mais abrangente, né, com uma maior padronização, com inserção de recursos instrucionais que são muito diretivos para promover ali o itinerário formativo daquele aluno que está, em alguma medida, sozinho, né. Então, eu atendo ali elementos instrucionais muito específicos e até auto-instrucionais, e sempre tenho em mente aquela variável da escalabilidade. Então, diminui um pouco o nível de personalização. É muito diferente de trabalhar com uma aula remota de uma turma que não vai diferir muito do que eu trabalharia no presencial. Então, eu sei quem é a minha turma, quantos alunos são, quem são, tenho todos aqueles elementos de matrícula, posso fazer enquetes com eles. Então, os conteúdos e atividades que eu seleciono para a aula remota é muito semelhante ao que eu seleciono para as disciplinas presenciais. claro, com as diferenças, né, que a modalidade, ela está sendo formalizada de maneira diferente. Então, todo aquele processo de adaptação, de conhecer uma turma, de conhecer os alunos, de verificar os objetivos educacionais, todo esse processo de acompanhamento, essa maneira processual de acompanhar, ela continua acontecendo de maneira um pouco mais personalizada. Então, você não está preocupado com a escalabilidade que a EAD traz muito no seu molde. Você está preocupado com experiências de ensino-aprendizagem um pouco mais personalizadas, não tão rígidas quanto a padronização. E como acontecem as avaliações, né? Quais são as principais diferenças? Na aula EAD, a gente tem um processo avaliativo que tende a ser mais padronizado. Inúmeras vezes são utilizados testes e atividades que são produzidos e até mesmo corrigidos de forma automática, né? Pelo sistema que é adotado. Então, existem muitas ferramentas para fazer isso de forma mais facilitada, atendendo aquilo da escalabilidade que a gente falou ainda há pouco. E na aula remota, a gente consegue trabalhar com avaliações que são criadas pelo próprio professor. Às vezes, na EAD, você contrata um profissional para elaborar os recursos educacionais que não necessariamente é o tutor ou o mediador da aprendizagem. Na aula remota, isso não acontece. É o professor daquela determinada disciplina ou daquele determinado módulo que é o responsável e vai organizar os seus objetivos educacionais, vai elaborar o seu plano de aula, né? Vai estruturar o que ele vai trabalhar com todas as suas turmas. Então, é como se não diferenciasse tanto do movimento presencial. Eu vou criar o meu plano de ensino, o meu roteiro didático, exatamente como eu já fiz a minha vida inteira, levando em conta, claro, a aplicação de tecnologias digitais. E isso não só para avaliação. Durante todo o percurso das aulas, as estratégias educacionais que eu utilizo, as soluções que eu proponho para os alunos, todo o ferramental, eu devo consideração, né? Todo esse arsenal de TIDICS, que nos ajuda muito a trabalhar no momento remoto. Então, aqui a gente tem um quadro síntese que traz, assim, as principais diferenças. O que que difere uma aula remota de uma aula no ensino à distância, né? No remoto, a gente tem aulas ao vivo, de maneira geral, simulando, em alguma medida, um encontro presencial, né? No ensino à distância, a gente tem uma valorização das aulas gravadas, ainda que também podemos marcar momentos ao vivo, isso não, percebam que não existe o impedimento entre uma coisa e outra, e até alguma perspectiva, elas ficam semelhantes. Na aula remota, o professor da disciplina, ele está ali disponível diariamente, ou disponível nos horários que ele deveria estar no seu cronograma presencial. No ensino à distância, a gente já tem uma característica que é um pouco mais atemporal. Então, tem ali um tutor, um monitor, que faz um suporte, que não necessariamente é naquela agenda do cronograma da disciplina, tá? Os materiais didáticos, na aula remota, eles são mais personalizados, e devem ser ajustados de acordo com a necessidade da turma. Na EAD, às vezes, isso não é possível de ser construído, e normalmente, eles são disponibilizados com muita antecedência, né? Para garantir essa padronização. Na aula remota, eu tenho um cronograma mais flexível que eu vou ajustando com o meu contexto atual, exatamente como acontece no presencial. Às vezes, acontece alguma coisa, e a gente precisa reagendar uma aula com aluno, ou você percebe que uma estratégia educacional que você fomentou para discutir com a turma, a turma ainda está alguns passos atrás, você precisa fazer algum ajuste. No ensino à distância, esse cronograma é um pouco mais rígido, mais padronizado, porque você não está ali tão próximo das pessoas com contato físico para garantir esse ajuste flexível, né? As avaliações na aula remota, elas são avaliações que devem ser centradas no que você está trabalhando no seu cronograma de aula. Na EAD, elas podem ser mais padronizadas e atender aí outras especificidades que não são discutidas na aula. Na remota, a gente tem, assim, majoritariamente, utilização de atividades síncronas, porque existe uma prerrogativa de que o professor esteja ali junto naquele horário que seria o horário da sua disciplina, da sua aula. Ainda que a gente possa utilizar atividades assíncronas, só que elas devem ser uma minoria, tá? Além disso, a aula remota, a gente tem uma centralização na carga horária das aulas, e aqui é um ponto de atenção, porque a gente não pode simplesmente só substituir a carga horária, aí eu passo seis horários com a turma, eu tenho que lembrar que eu estou, né, trabalhando numa perspectiva remota. Então, estratégias devem ser pensadas, soluções devem ser pensadas, para que esta carga horária não seja tão fadigante, tão estressante, né, para o aluno, assim como para o professor. Da EAD, a gente tem essa carga horária distribuída nos recursos, então você tem as soluções educacionais, e os recursos midiáticos, eles vão favorecer esse processo formativo. Sem dúvidas, na aula remota, é muito mais centralizado na figura do professor, porque ele está ali fazendo um acompanhamento muito próximo com o aluno, né, nesse sentido, mas no ensino à distância eu consigo fazer atividades que não dependem necessariamente da figura ali do professor conduzindo de acordo com o que está acontecendo na aula, tá? Então, acho que basicamente esse é um resumão, assim, bem interessante, diferenciar o ensino remoto do ensino EAD, que mesmo passando já um tempo que a gente está nesse movimento, né, de quarentena, estudando sobre isso, eu ainda percebo que muitas pessoas têm dificuldade, e às vezes tem até um comportamento um pouco negacionista em relação à educação à distância, mas ela tem uma outra finalidade que não é extra do momento remoto emergencial. E por que que eu investi esse tempo todo para explicar o que era uma aula remota? Porque o webinar, ele tem, né, a finalidade de que vocês compreendam os principais aspectos que estão aí por trás de um planejamento para uma aula remota. Então, o primeiro ponto do planejamento é dar conta de compreender investir esse tempo para que não ficasse nenhuma dúvida a finalidade, né, o objetivo e certamente o meio pelo qual eu vou trabalhar. Então, eu tenho que conhecer a modalidade que eu estou trabalhando, eu tenho que identificar de forma muito clara o que é que tem de potência, o que é que tem de fragilidade na proposta que eu estou adotando. Então, esse é o primeiro passo para o planejamento adequado. Eu vejo um ponto de muita preocupação, né, em relação a esse momento, que a gente teve um investimento grande de conhecer tecnologias, ferramentas, e me preocupa muito os colegas, né, e acho que eu também vivi esse movimento de querer conhecer várias ferramentas digitais e esquecer a finalidade do planejamento e do objetivo educacional. Então, a gente vê que as ferramentas tecnológicas que são fundamentais, elas são meio, né, elas não são exatamente a... É excelente que eu tenha esse conhecimento ampliado sobre ferramentas, inclusive a Dint, ela fez várias formações, vários webinários, inclusive um pouco muito mais prático do que esse aqui que não tinha essa finalidade, mas a gente não pode perder essa aproximação do objetivo, a modalidade que eu estou trabalhando, e que no meio disso, né, as ferramentas, elas são utilizadas como meios para eu conseguir meus objetivos educacionais. Para a gente elaborar dito isto, né, nós já estamos compreendendo o que é uma aula remota e por que que a gente falou sobre ela, para entender as características e os critérios e planejar subsequentemente de forma adequada. Então, tem algumas perguntas, assim, chave para a elaboração de qualquer aula. Primeiro, eu tenho que saber exatamente onde eu quero chegar. Então, quais são os meus objetivos de aprendizagem? Quais são os resultados esperados para aqueles alunos? O que que eu espero que eles alcancem ao final da minha aula? Isso é uma pergunta que eu tenho que ter em mente, é a primeira pergunta do meu planejamento de aula. Como faremos para chegar lá? E acho que aqui entra tudo que eu falei ainda há pouco em relação a ferramentas, TIDICs, elas são o meio, né? Como eu vou chegar lá? Eu tenho estratégias, ferramentas que são melhores para quizzes, que são melhores para utilizar perspectiva de gamificação, que eu tenho ferramentas que são melhores para fazer atividades de mapeamento, para fazer atividade de enquete, para fazer atividade tipo teste, para fazer atividade de criação. Então, eu tenho que saber com certeza como eu vou chegar lá, o meio. E por último, não menos importante, eu tenho que saber como eu vou chegar. como eu vou avaliar, né? A partir de que premissa? Eu tenho que recuperar o objetivo que eu defini e avaliar para saber se eu realmente cheguei naquilo que eu me dispus a atender enquanto objetivo de aprendizagem. Então, essas são perguntas que nos acompanham, são essenciais como chave norteadora para o plano de aula. O plano de aula é o instrumento indispensável, assim, é onde a gente vai materializar essas perguntas norteadoras, é onde a gente vai detalhar um pouco melhor nossas soluções educacionais, e isso é independente da modalidade de ensino. Ainda que aqui hoje a gente esteja fazendo um recorte para as aulas remotas, esse, quem aprende, né, sabe lidar com o planejamento didático-pedagógico, com planos de aula, sabe que essa é uma atividade que nos acompanha o resto da vida, para todo tipo de finalidade que eu vou, é educacional, eu preciso ter um planejamento. Então, isso aqui é algo extremamente importante da gente rememorar, que nós não estamos fazendo nada tão diferente do que a gente já fazia. Talvez o item 2, né, e o item 3, em alguma medida, a gente está descobrindo novas formas de fazer. Ainda assim, se a gente tem todo esse ferramental, esse arsenal anterior sobre planejar de forma adequada, a gente consegue levar, conhecendo a modalidade, de forma adequada para todo e qualquer processo formativo. Aqui tem um printzinho de um plano de aula, uma estrutura básica que a gente costuma utilizar, que com certeza é conhecida por todo o corpo docente, né, isso aqui é uma atividade de avaliação de entrada do corpo docente, quando a gente faz, inclusive, as nossas provas didáticas de concurso. Então, a gente tem uma estrutura de objetivos, tem uma estrutura de conteúdos, das estratégias que a gente irá utilizar para alcançar os objetivos, quais recursos educacionais ou didáticos a gente vai utilizar, e as estratégias de avaliação. Então, percebam que todas aquelas perguntas, elas estão estruturadas aqui, dentro do instrumento que é o plano de aula. Então, eu tenho onde eu quero chegar, que é a resposta ao objetivo, eu tenho como faremos para chegar lá, que vai, entra os conteúdos educacionais, as estratégias, os recursos que eu vou utilizar e a avaliação que eu vou checar se eu realmente cheguei lá, se os alunos chegaram lá naquele resultado. Então, essa é uma estrutura básica para a gente levar e onde os elementos da aula remota vão entrar aqui? Em todos os aspectos. A gente vai considerar que, para chegar em algum lugar, eu estou em um dispositivo remoto, que eu tenho elementos relacionados à internet, que eu tenho questões relacionadas a equipamento, que eu tenho situações em que alunos, eles têm diferente compreensão sobre TDIX, que eu tenho que ainda sentir um pouco como é esse grupo para testar as minhas propostas educacionais, talvez eu tenha inúmeras recomendações, inúmeras possibilidades e tenha que fazer alguns ajustes durante o percurso. O que não difere, gente, é absolutamente nada no presencial. Todo professor que chega com algo pronto e que vai ser engessado para sempre, independente da modalidade, está realmente articulado a errar. Então, isso é um fracasso certo. A gente precisa ter essa modulação, essa habilidade de adaptação, de reconhecer durante esse processo de ensinar e aprender quais são os ajustes necessários. E nesse cenário que nós estamos agora é de entender os tipos de modulações que nós precisamos fazer para atender o ensino remoto e emergencial. algo que nos ajuda muito nesse sentido é a taxonomia digital de Bloom. Acho que todo mundo já conhece a taxonomia de Bloom, né, Bloom há muitos anos atrás, elaborou na década de 50 uma taxonomia que tinha muitos elementos para nos ajudar a organizar e a classificar os objetivos educacionais e mais ou menos ali meados de 2015, 2017, o professor Andrew começou a fazer uma espécie de adaptação dessa taxonomia para o formato digital, né. A partir dos anos 2000, o advento da internet, as últimas gerações de inclusão digital, começou-se a se perceber por mais completa que fosse a taxonomia de Bloom, que elementos relativos à tecnologia de informação de comunicação, a ferramental que tivesse associado com isso, precisava ser incorporado, independente da situação de pandemia ou não, dentro dos processos formativos. Mas, sem dúvida, a situação de pandemia, ela nos obriga a essa tomada de conhecimento sobre como a gente elabora isso e que decisões a gente toma na hora de fazer o nosso planejamento. Então, recomendo fortemente a taxonomia digital de Bloom, depois vou colocar aqui o link de uma pesquisa e de materiais que estão aqui relacionados no próprio chat para que vocês possam pesquisar. Porque ela trabalha com aquela mesma classificação de Bloom que traz aquelas competências e habilidades e tudo mais. Momento que a gente está vivenciando que nos ajuda muito. Então, a gente tem aqui na parte de baixo, nós temos os elementos de lembrar. Então, se lá no meu objetivo da minha aula eu coloquei um objetivo que está dentro da magnitude dessa área de lembrar, está ali numa habilidade que é relativamente simples, eu posso utilizar ferramentas de recuperação de conceitos básicos, de material, eu posso utilizar atividade de marcar, de copiar, de pesquisa, pedir atividades dessa natureza para o aluno. Se nos meus objetivos daquela determinada aula eu estou dentro de uma perspectiva de trabalho que já ampliou um pouquinho a complexidade, eu estou ali dentro do campo do conhecimento, eu já vou pedir atividades em que vão, os alunos vão explicar ideias, vão construir conceitos, construir significados, a partir de um material que já existe, de material gráfico, de notícia, a rede social ela precisa ser amiga nesse momento, inclusive aqui na taxonomia eles botam coisas relativas ao próprio Twitter. Então, esses elementos podem ser utilizados. Subindo um pouquinho o nível de complexidade, a gente chega ali no nível de aplicação, se eu estou sugerindo dentro do meu planejamento de aula que tenham atividades dessa natureza, eu estou com objetivos que cheguem, que alcancem a aplicação, certamente eu vou propor atividades, né, o aluno criar novas informações como modelos, diagramas, fazer cálculos, elaborar gráficos, fazer adições, construir documentos colaborativos, então isso estaria aqui dentro das atividades de aplicação. Subindo um pouquinho o nível, a gente tem, né, na estrutura da taxonomia, nós temos as atividades que estão relacionadas a análise. Dentro desse escopo, a gente já trabalharia com os nossos alunos, se colocamos isso, nossos objetivos educacionais, trabalharemos com atividades que trabalhem mapa mental, elaboração de pesquisas, de lincagem, de atividade de validação, né, a gente pode utilizar ferramentas de mesh, uma série de atividades em que o aluno vai demonstrar para você que está analisando, ele já subiu um degrau ali. Depois a gente tem a avaliação, e aí percebam que nós estamos indo de complexidade, né, de atividades que requerem uma complexidade menor do ponto de vista cognitivo, a atividades que requerem, né, maior complexidade cognitiva para a sua realização. Essa definição depende do que eu estou determinando para os objetivos da minha aula. Não significa dizer que eu vou aplicar tudo isso. Se você tem uma aula, que é uma aula de 55 minutos, você tem um objetivo só que o aluno, ele compreenda determinado aspecto da história, por exemplo, ou da situação atual de pandemia, e que isso não vai requerer análise, nem construção nova de nada, nem avaliação, provavelmente você está trabalhando ali no primeiro nível da taxonomia como uma atividade que é realmente de lembrar alguma coisa. então percebam que essa definição, essa determinação é nossa, de acordo com o que nós queremos de resultado educacional nos alunos. Então, lá no item da avaliação, já estamos entrando em partes bem mais complexas, o aluno, ele pode estabelecer, né, justificar uma posição, ter uma decisão, fazer uma análise de julgamento, isso ele pode fazer por meio de critérios, de padrão, de protocolo, de testagem, esse aluno, ele já consegue fazer uma atividade de postagem muito mais complexa, ele consegue moderar atividades, uma série de elementos, né, e no último, no topo, aqui, nós temos o processo de criação, e aí o que nos ajuda nesse processo são realmente conhecer ferramentas e atividades em que o aluno, ele vai criar coisas, literalmente. Então, ferramentas de edição, construir um mini-video, construir um documentário, entrevistar alguém, tudo isso, construir um blog, tudo isso entra aqui dentro desse processo de criação, e que o aluno, ele realmente mostra você, ele. Então, essa taxonomia, ela nos ajuda muito, primeiro, a escolher, né, selecionar, pensar que os objetivos educacionais, eles estão aqui, em algum desses níveis, e que a depender desta escolha, eu tenho ferramentas e tenho soluções educacionais que vão me ajudar, né, a garantir que eu alcance esses resultados nos alunos. Então, vamos lá, gente. Reconhecendo as, todas os critérios, as recomendações dentro da taxonomia digital de Bloom, que é uma referência à taxonomia de Bloom, que a gente já conhece, o universo de ferramentas digitais podem potencializar isso. Então, se você perceba que a minha sequência é bem diferente, é, eu sei o objetivo, eu localizei dentro da taxonomia digital, quais são aquelas atividades que são mais adequadas para alcançarmos aqueles objetivos, depois é que eu vou ver ferramentas que vão ajudar a potencializar isso. Então, hoje, existem realmente, assim, um arsenal de ferramentas, desde ferramentas simples até as mais complexas, ferramentas que estão aí com versão free, ferramentas que a gente compra e elas nos dão ainda mais, potencializam ainda mais o uso, que fazem estatística, que fazem análise, que elaboram vídeos, que fomentam aprendizagem colaborativa, que elaboram questionários interativos. Então, assim, não é objetivo do webinário, mas eu queria muito que ficasse claro esse link, né? Eu identifico o objetivo na taxonomia digital de Bloom, existe uma recomendação de que tipo de atividade é interessante, tanto para trabalhar aquele objetivo quanto para avaliá-lo, depois eu venho para as ferramentas. E aí, realmente, ferramentas é um mergulho, né? Nós tivemos muitos treinamentos na Dint, oferecidos pela Dint, foram sensacionais, muitos com professores super gabaritados que tiraram várias dúvidas, além de treinamento, teve o webinário, então acho que, assim, eu fico com a sensação que a gente chega nesse período já bem, assim, uma robustez grande de ferramentas. E ferramentas é aquela coisa que realmente a gente tem que testar. A gente vai lá, descobre, faz um demo, se cadastra como se fosse aluno, se cadastra como se for professor, para ir testando as coisas e a gente vai ganhando habilidade, competência em relação a cada uma, vai descobrindo aquelas que são mais adequadas, que a gente se familiariza mais. Então, eu listei aqui 12, e mais são, assim, nossa, imensuráveis a quantidade de ferramentas que a gente tem para trabalhar. E aí, sabendo disso, eu tenho objetivos claros, eu tenho meu plano de aula estruturado, eu vou lá na taxonomia de Bloom, eu tenho, já escolho, tenho o meu ferramental, existem várias coisas que eu devo considerar durante a aula remota. Acho que a principal delas é o que eu estou chamando de estabelecer um pacto de convivência digital. Não difere, eu penso, assim, que não difere em nada do que a gente faz no presencial, tem que ter ali um pacto de convivência com aquela turma que nós vamos passar um semestre inteiro. No digital, isso é, assim, urgente, preemente, grita mesmo, a gente precisa definir regras da aula. Então, coisas como se os alunos, eles vão perguntar durante a aula, se eles vão ficar com a web ligada ou não, os microfones que devem permanecer desligados, se eles conversam pelo fórum ou não conversam, que às vezes atrapalha, o fórum fica rolando, a gente está aqui na apresentação ao vivo, né? Nós podemos atribuir o moderador a cada aula, ter uma pessoa para ficar fazendo mais ou menos como a Camila está fazendo aqui. Isso é interessante, isso gera engajamento, né? A gente pode, inclusive, utilizar, propor que não se utilize o chat durante a aula. A gente tem que estabelecer e comunicar as regras que a gente deseja, que o grupo coletivo entende interessantes para o pacto digital. E, claro, temos que ter as regras básicas de etiqueta digital, né, gente? A pessoa não pode deixar lá você dando a aula e está aqui caminhando, vai, toma um café, vai e volta, como a gente viu vários memes ao longo desses meses. Então, estabelecer e comunicar regras básicas de etiqueta é fundamental, minimamente, na primeira aula. Outras recomendações em relação a dividir a aula em blocos, né? A gente tem um tempo grande, um cronograma largo, a maioria dos professores tem muito mais do que um horário, então é preciso fazer essa divisão técnica aí, recuperar cada bloco, né? Colocando, preferencialmente, uma atividade interativa. Rememoro aqui várias possibilidades que o professor Sales mostrou, que o professor João Potentuit mostrou, durante os seus webinários, que tinha uma pegada bem mais prática, e aquilo ali é muito interessante para fazer aquela pausa, aquele respiro para um aluno que está aí à frente do computador e você também. Então, assim, não é só lutar uma manhã inteira em que a gente não possa se mexer em frente à webcam, não possa se alongar, se posicionar, fazer alguma coisa que tire um pouco de atenção. Isso é neurocognitivo, uma hora vai dispersar assim como dispersaria no presencial. Então, o que ajuda muito? Propor atividades inclusive otimizar o tempo. Então, pedir para que os alunos você pode pedir pode encontrar o seu. É de uma simples leitura até a elaboração de uma coisa mais complexa que o aluno pode fazer, de palestra, de um podcast, de fazer um screencast que são aqueles tutoriais capturando ali o que está acontecendo na tela. Então, depende muito do que? Do objetivo que você determinou e também de pensar nas possibilidades que são coerentes para a sua turma. A gente sabe que há turmas e turmas para fazer tipos de atividades. Em algumas, o público está bem mais receptivo, gosta de participar, cria as coisas. Outras, tem aqueles mais, tem ali aquele multismo, são mais discretos, menos engajados, então o professor tem que ficar atento durante a aula para fazer esse movimento. Uma coisa que é recomendada como top five de recomendações de ensino remoto, de aula online, é o que a gente chama de chamada fria. Então, chamar meio que o aluno inesperadamente pelo nome para que todo mundo já fique atento, esperando que sejam chamados. Inclusive, a gente faz isso muito no presencial. Então, tem essa indicação, o aluno já fica ali expectante com essa chamada e fica mais atento. Eventualmente, a gente precisa utilizar esse recurso. Tem que lembrar de fazer intervalo, eu falei ainda há pouco, às vezes a gente esquece, senta aqui, fala, 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 fala. Vejam só, já estou aqui, 40 minutos. Imagina isso, uma manhã inteira, uma tarde inteira, uma sexta de 13, 14 horas até o final da tarde. Realmente, é desgastante. Então, a gente tem que propor intervalos. A gente tem que pensar até em atividades que sejam agradáveis, alongar, se reenergizar. Às vezes, um aluno quer cantar uma música que ele fez, enfim. Inclusive, responsabilizar os alunos nessa colaboração com a gente é bem interessante. Quem vai ser o responsável hoje por fazer alguma atividade? Isso gera descontração, isso gera leveza, uma série de elementos que a gente utiliza também no presencial e que pode utilizar no remoto. Sem dúvidas, utilizar diferentes mídias na sequência das aulas também garante participação, garante interação. Se o aluno sente que toda aula o professor faz uma aula expositiva e depois um questionário. Na próxima aula, de novo, aula online, questionário. Aquilo vai gerando um movimento de repetição que tem um impacto muito maior no remoto do que no presencial, que já teria. De que a gente aproveite o tempo assíncrono dos alunos, né? Claro, ponderando a quantidade de atividades. Da mesma forma que é monótono, ter só a mesma sequência todo dia, é, assim, estressante você ter inúmeras atividades para fazer a cada aula. Ai, meu Deus, olha, vem a aula da professora Paola, tem isso, 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 isso para fazer antes. Isso pode gerar um efeito adverso do que você está se propondo. Então, realmente, ponderar a quantidade e um bom exercício é checar o objetivo. Isso que eu estou pedindo para o aluno, vai ajudar ele a alcançar o objetivo? Se não, se é só um enfeite, se é só realmente algo acessório, não utilize. Ainda nesse, nesse universo de melhores práticas para a aula remota, eu trouxe essa tabela que ela sintetiza, assim, muito os elementos que a gente deve considerar, né? Tem algo muito relacionado ao ritmo de evitar monólogos, né? Hoje mesmo, tive a oportunidade de conversar com alguns colegas, alguns amigos, e uma pessoa falou para mim, nossa, aula de pós-graduação, eu estou passando o dia inteiro, o sábado inteiro que eu passava presencial, eu estou passando em frente do computador e está sendo um desgaste. Provavelmente, porque as estratégias estão, além do tempo que a gente tem que equacionar, ele precisa ser menor ou pelo menos mais atrativo do que o tempo no presencial, precisamos evitar os monólogos, gente. Ninguém aguenta uma palestra de oito horas, né? Você só falando. Então, realmente permitir que os alunos se envolvam, né? Que eles se surpreendam com diferentes entregas nas aulas, isso é super legal. Garantir que os alunos estejam ali articulados, não naquelas atividades tradicionais, ai, faça a leitura de não sei o que, não sei o que. Atividades de construção, elas ajudam muito nesse sentido, de garantir esse ritmo nas aulas, tá? Dar voz aos alunos é outra recomendação, né? Você não pode esquecer de pedir atividades formativas, mas de recuperar, que os alunos possam falar sobre essas atividades, né? Não posso pedir coisas que eu não vou falar nunca mais. Isso gera o efeito completamente contrário, que é de desmotivação e de, ah, professora pede atividade e nunca mais faz nada com isso, então eu não vou mais fazer. Então, temos que ter cuidado muito maior no remoto com isso. Temos que chamar os alunos pelo nome, e aí a recomendação dos teólogos é que a gente faça isso minimamente nas despedidas das aulas. Às vezes, até com limitação de algumas ferramentas, eu nesse momento não tô olhando vocês, por exemplo, e aí a gente esquece e fica aqui falando e tá rolando um monte de coisa lá no grupo, né? Tem gente se alongando, gritando, tem gente fazendo piada, uma série de coisas. Então, chamar o nome garante essa pessoalidade que é extremamente necessária no remoto, essa coisa da empatia, da afetividade, da aproximação. Utilize exemplos que tragam a experiência dos alunos, isso é significativo em qualquer modalidade, dê feedback quanto à participação deles após algumas sessões, senão o aluno fica sem entender o que tá rolando, todo dia tem uma aula, toda quarta tem a aula, o que será que tá acontecendo? Dê feedbacks e garanta a participação dos alunos, né? Dê alternativas, porque às vezes não é só preguiça e ausência, é realmente uma internet caiu, realmente teve um problema em casa, eles também estão na estrutura do lar, tem os mesmos desafios que a gente tem de acontecer alguma coisa, de chegar alguém, às vezes não tem um espaço adequado para estudar, uma série de elementos, então o ideal é que a gente consiga gravar as coisas, que tem um moderador para fazer ali um tutorial para garantir que todo mundo saiba o que aconteceu naquela aula remota. Eu gostaria nesse momento de compartilhar uma experiência com vocês durante o período remoto especial que nós tivemos, na Universidade 2020.3, eu tive a oportunidade junto a duas colegas, a professora Aline e a professora Wanda, de elaborarmos um curso, nós fizemos um curso remoto, e a gente estava muito preocupada em aproveitar esse momento e testando algumas possibilidades para quando chegasse no momento realmente do semestre que já estava ocorrendo indicações de que não seria exatamente presencial, de que rolaria alguma coisa híbrida, então a gente fez esse curso, que é um curso curto de pesquisa científica, que tinha o objetivo de reconhecer os fundamentos da pesquisa destacando aspectos da área da saúde, então a gente se envolveu nesse processo de elaboração e eu queria compartilhar com vocês que foi uma experiência muito bacana, então eu tenho uma identificação de plano de curso, de plano de aula, de plano didático normal, identifica o nome, a carga horária, a modalidade que a gente estava trabalhando com o ensino remoto, nós utilizamos o Google Classroom para trabalhar, o nosso público que eram estudantes de graduação da área da saúde, a gente tinha uma turma com 30 alunos, temos aqui os objetivos bem determinados, tanto o geral quanto os específicos, elencamos os conhecimentos, os conteúdos educacionais que a gente ia trabalhar, as ferramentas estruturais, as referências, os materiais complementares, e aí eu queria chegar nesse ponto aqui, talvez seja um ponto de maior interesse, que é a proposição de soluções educacionais com base nos objetivos, então percebam que a gente tinha aqui algumas soluções, temos sete para esse curso que era um curso curto de 20 horas, então inicialmente a gente propôs uma linha do tempo onde os alunos eles chegassem e tivessem já informações sobre o que era o curso, quem eram as professoras, tudo direitinho, então vou compartilhar para vocês, a gente utilizou o Padlet para fazer isso, tá? Então primeiro eu tinha o que? Eu tinha o objetivo que era apresentar as docentes, as particularidades do curso e o cronograma, e utilizei uma ferramenta para fazer isso, que eu vou compartilhar com vocês agora. A gente tinha um objetivo e utilizou essa ferramenta que inclusive o professor João trabalhou bastante, em outros webinários também nós tivemos, então a gente deixou isso aqui disponibilizado na sala do aluno, uma espécie de linha do tempo onde ele tinha todas as informações do que ia acontecer em cada um dos dias do curso, tá? Então não foi eu pensei primeiro no Padlet e depois tinha a finalidade da solução educacional, não, eu tinha primeiro um objetivo que era de garantir que o aluno se localizasse aqui no curso, era uma aula remota com professores que ele não conhecia, inclusive de mostrar quem éramos nós. Para que os alunos se localizassem independente da gente ter feito a apresentação ou não, o aluno entrou na turma, ele já sabia o que ia rolar do primeiro ao último dia e até mesmo os critérios para ele ser certificado, tá? Retomando aqui o plano, porque nada disso é feito antes de materializar um planejamento, a gente se propôs a elaborar um vídeo, na verdade nós buscamos um vídeo já pronto para fazer uma atividade síncrona, percebam que tem aqui o objetivo claríssimo, aqui tinha uma atividade para avaliar esse momento assíncrono, que era por meio de um fórum, onde a gente colocou uma pergunta anoteadora e pediu para que os alunos respondessem na sala. Vou já mostrar para vocês a sala, tá? depois a gente chegou a uma proposição de três aulas online do momento síncrono, então percebam que teve um movimento aqui assíncrono, depois praticamente tudo foi síncrono, atendendo o que a modalidade pede, né, do ensino remoto, então pediu para que os alunos identificassem os principais avanços da pesquisa científica no tocante à pandemia de Covid-19. E aí, como a gente já tinha testado a ferramenta do PAD, ela tinha visto que era relativamente simples, a gente pediu para que os alunos elaborassem. Então, eu vou socializar com vocês um dos produtos dos alunos, ó, esse aqui é um produto de uma aluna que fez uma linha do tempo, ela colocou todos os elementos que estão aí estruturando os principais avanços, organizou por mês, percebam o engajamento, né, percebam a motivação, colocou imagem, se inspirou na nossa linha do tempo, mas essa ferramenta, ela pode construir em outros formatos, em outros templates, então a gente ficou muito satisfeita, satisfeita com as atividades que rolaram. Então, foram atividades aqui dessa natureza, tá? Voltando para o plano, teve dois momentos, né, seguindo aqui as aulas que ocorreram ao vivo, né, atividades síncronas, a gente utilizou o quiz do próprio, da própria sala Google, um quiz avaliativo que tem lá, bem, que quiz, infelizmente, expirou e eu não posso mostrar para vocês, mas é muito simples, a elaboração de itens, de avaliação, utilizando a própria sala do Google, quem tiver dúvida, recupera o webinário do professor Anilton, que explicou tudo da sala Google, que foi muito bom, inclusive, a gente se estruturou fazendo esse treinamento, nós três, as três professoras, tá? Então, nós utilizamos isso, por quê? Porque a gente tinha a finalidade de ver se o aluno realmente estava compreendendo o método epidemiológico e achou que um quiz avaliativo, com toda aquela perspectiva de gamificação, ia deixar mais interessante, uma vez que nós íamos passar uma manhã inteira com os alunos. Então, percebam que aí foram pensadas as ferramentas para deixar aquele momento de atenção. Nós utilizamos muito as orientações que foram dadas nos webinários e nos treinamentos da Dinti em relação a deixar as apresentações mais interativas, fazer aquelas pequenas pausas colocando lá uma nuvem de palavras, isso a gente utilizou, foi bem legal mesmo, tá? E aí, por fim, né, nós ainda convidamos uma especialista, que foi a professora Zenni, para falar da pesquisa Qualy, e aí, como estratégia avaliativa, nós utilizamos um chat aberto, eu fiquei moderando essa atividade, que foi uma atividade mais curta, pegando do chat aberto as perguntas e resposta dos alunos no Meet, e vendo se eles estavam, né, atendendo, participando com a especialista que a gente chamou, então foi muito legal. E, por último, a última atividade do curso, né, foi uma atividade de postagem, a gente tinha o objetivo de identificar se o aluno, ele conseguiu compreender os tipos de estudo científico, né, e a forma que ele ia demonstrar para a gente é se ele conseguia fazer o mapeamento, né, um mapa mental das vantagens e desvantagens de cada tipo. Então, a gente pediu para que eles escolhessem, né, cada um escolhesse pelo menos dois tipos ou um tipo de estudo e utilizassem a ferramenta do Mind Meister, que dava para colocar, construir mapas mentais, mas tem outras ferramentas que também vocês podem utilizar para construir mapa mental. Percebam que aqui na taxonomia digital de Blu, eu já estou explorando que os alunos analisem, avaliem alguma coisa, então eu cheguei bem mais acima lá quando o aluno entregou a atividade. E aí eu vou compartilhar para vocês, também foi um momento que a gente ficou extremamente satisfeita, olha, esse foi um produto de uma das alunas, aqui ela trabalhou com os estudos transversais, ela foi colocando, fez o mapeamento desde o que é, como eles ocorrem, as principais características, colocou as vantagens, as limitações, e ainda adicionou, foi algo que a gente pediu, exemplos dos tipos de estudo, nós centralizamos todo o curso no tema da pandemia da COVID, então a gente pediu para que eles colocassem exemplos atuais de estudo científico sobre a pandemia, então está aqui todos os exemplos, então a aluna demonstra para a gente que alcançou, que trabalhou aqui de forma adequada a atividade que estava prevista. Tudo isso nasceu, gente, aqui, no planejamento, então isso aqui que é o plano de todo o curso. Se eu vou fazer isso para uma aula, faço a mesma coisa, com esse mesmo detalhamento para tudo. Eu vou fazer de uma disciplina inteira, da mesma forma, reconheço os objetivos, que é a primeira coisa, identifico na taxonomia de Bloom onde é que eles estão, para propor ferramentas adequadas, para mediar, para modular o processo de ensino-aprendizagem. então está aqui a nossa turma, compartilhar para vocês o que a gente fez no Google Sala, seguindo tudo que o professor Newton mostrou, a gente não tinha conhecimento sobre como funcionava, então a gente foi festando todo esse curso remoto, está aqui a sala, não vou me deter, mas só para mostrar que tudo que a gente planeja, constrói aqui na sala. Nós sabemos que temos ainda algumas questões em relação ao nosso Siga, que estão sendo aprofundadas, que estão sendo melhoradas. Nós podemos utilizar nesse momento remoto ainda a sala da Google, a colocação das informações no Siga, uma coisa não substitui a outra, mas compartilhando um pouco minha experiência com vocês, eu acho que é um retrabalho que vale a pena, sabe? Colocar as coisas lá no Siga e utilizar o ambiente da sala Google, porque é um ambiente que é mais agradável, mais funcional visualmente, não que o Siga não seja importante, tem um ferramental sensacional. Dá para fazer muita coisa que eu mostrei aqui utilizando o próprio Siga, mas uma coisa que eu gosto muito da sala Google é realmente aquela cara, a cara de funcionalidade, é um ambiente que tem um visual mais agradável, mais moderno. Então, eu queria socializar essa experiência com vocês que a gente avalia de forma muito bacana. Muito trabalho, gente, testando uma coisa, marcando, fazendo planejamento, às vezes, desávidas para colocar alguma experiência nova, mas sem muita habilidade, então a gente retira, porque não há crime nenhum nisso, não adianta você querer, nossa, por bombar, cheio de ferramentas, não sabe a metade, é melhor não, escolha algumas, selecione devagar, vai aos poucos, e a gente vai, são as aproximações sucessivas, né, que vão fazendo a gente aprender e ficar mais confortável com as estratégias educacionais que a gente utiliza. caminhando aqui para o final, eu listei alguns elementos assim de dicas que eu considero bem valiosas, né, caso você ainda esteja se familiarizando com essas novas tecnologias, o que não é nem um pecado, ainda que a gente já esteja em 2020, talvez a gente já deveria ter feito um pouquinho dessa transição, mas não adianta a gente querer assim agarrar todas as ferramentas, todas as tecnologias, com um período relativamente curto para preparar para o semestre. Então, todos os especialistas indicam que a gente utilize aquela ou aquelas que a gente fica mais confortável, né, e aos poucos a gente vai introduzindo, testando novas possibilidades. Não adianta testar um monte de coisa, está super frágil, você vai ficar desconfortável com os alunos, e na hora tem um efeito totalmente contrário. Então, o excesso de ferramentas, ele não é sinônimo de excelência em aulas remotas. Ainda que se precise diversificar, trazer engajamento, tem outras formas. Então, a melhor ferramenta é aquela que se adequa ao objetivo da sua aula. Não esqueça disso. Aquela ferramenta maravilhosa que está criada, às vezes, não atende o seu objetivo educacional. Então, deixa ela aqui de lado por enquanto. Então, essa cautela, esse cuidado, eu queria muito realçar com vocês. Queria deixar uma dica de aprofundamento. Nós temos aí alguns cursos muito bons no portal EAD para você, da universidade. Eu listei dois que eu faço parte, coordenei os trabalhos junto com a Design Instrucional Miss Raim. A gente preparou meio que no regime de urgências. Três cursos, o terceiro vai sair em breve, mas já tem dois que trabalham aspectos que eu estou discutindo aqui com vocês. Tem um planejando aulas para EAD e outro, criação de situações de aprendizagem para EAD, que ainda que seja para EAD, acho que com o conhecimento que a gente teve hoje, com essa discussão mais ampliada do que é remoto, do que é EAD, a gente mergulha em cada uma delas, entendendo que estamos no remoto emergencial, mas tem muita coisa para beber na fonte da EAD que ajuda demais, tá? Então, eu estou deixando essa sugestão de aprofundamento para vocês. Os cursos são completamente gratuitos, estão lá no portal Superfácil, né? São cursos curtos de cinco horas, então aquele papum para ver o que é que tem de interessante, só aquela estrutura básica, deixa eu me localizar, então, recomendo fortemente para vocês. E trazer algumas reflexões finais da professora Erika Pagano, que é uma professora convidada da Law School, que eu tive a oportunidade de fazer um curso logo no começo da pandemia, a UFMA, inclusive, colocou no seu portal, né, que a Fundação Santander estava oferecendo bolsas para docentes, e aí na época eu fiz a inscrição desse curso, onde eu trago muitos elementos para cá nesse webinário, foi muito interessante, é um curso que eu estou fazendo, e ela traz, assim, um editorial completo de coisas para a gente se sentir, assim, um pouco mais confortáveis, que eu queria socializar com vocês. Então, o que é que ela traz? Todo professor tem o seu estilo, e isso serviu até hoje. Então, pense que essa mudança, isso que a gente está vivendo, né, para a educação virtual, ela deve se comportar como uma pequena modulação, e não como uma mudança radical. A gente não precisa se desesperar tanto com isso, porque a gente fez isso a vida inteira. Então, são modulações, é claro que tem que ter um investimento, tem que ter uma imbricação de cada um, nós estamos aqui fazendo exatamente isso, né, então, acho que a gente chega lá com muita tranquilidade, não precisa ter, assim, nossa, eu vejo que muita gente fica muito desesperada, eu também estava nesse lugar, quando eu fiz esse curso, eu lembro que a gente comentou, né, com as colegas, nossa, gente, parece que é a primeira vez que eu estou dando uma aula, eu estava muito nervosa, suando frio, gente, será que está dando certo, será que está posicionada a luz, você tem que pensar tanta coisa, que você, às vezes, não pensa no presencial, ou se pensa, já está tão acostumada com aquilo que não, não te preocupa, né, então, ela ainda coloca que a gente tem que manter o que funciona, nosso senso de humor, nosso tom, nossa cadência, né, nosso, o que a gente tem de melhor ali no nosso processo formativo, isso, isso continua, isso avança, né, é claro que pode ser necessário ajustar coisas e que, às vezes, isso é até desconfortável, porque esse momento nos colocou, assim, num lugar de aprender muito forte, ainda que o professor tenha que ter essa contínua, sistemática, mas nos colocou nesse lugar, né, no geral, flexibilidade, experimentação, entusiasmo são fundamentais, a gente tem que estar entusiasmado para verificar as coisas novas, para se dispor a aprender realmente, realmente, né, a gente não tem que ter medo de cometer erros ou falhas na tecnologia, inclusive, a gente deve conversar isso com os alunos, olha, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, vamos lá, todo mundo junto, às vezes o aluno ajuda muito, já tem uma experiência, já saca muito de ferramenta digital, então, juntos, a gente pode fazer, assim, muito, compartilhar aprendizado, né, e apoiar o sucesso de um com o outro, então, por isso eu trouxe, queria muito socializar aquela experiência que foi bem emocionante, minha, da professora Aline e da professora Wanda nesse período remoto, tá bom? Queria agradecer muito a oportunidade, deixar aqui meu contato, se alguém quiser tirar alguma dúvida, estou aberta para a gente conversar e debater um pouco mais sobre o que eu trouxe aqui, tá bom? Muito obrigada. 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 Obrigada.